Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomar uma xereca Vai doer, ainda vai dormir, vou engravidar, vou meter o pé E eu sou bandido, caralho É dos tralha que elas gostam, dos menores, do bigodinho De caralho, de trem Vem xereca, pois eu te quero também Vem xereca, pois eu te quero também Vem xereca, pois eu te quero também É dos tralha que elas gostam, dos menores, do bigodinho De caralho, de trem Vem xereca, pois eu te quero também Vem xereca, pois eu te quero também Na arte do trepa, trepa, essa menina gosta best Brincar com o cozinho, também brinca com a xeré Ela brinca com o cozinho, também brinca com a xeré É o Alex BNH, né, pô? Barulhando os quatro cantos da favela, cara Grava bem na sua mente isso aí, ó, DJ Max, tá, pô? Aí, não esquece, não esquece, não esquece Do advém, esse homem, tá ligado? Aí, os caras da aula de produções, tá ligado? Tu já sabe, né? É dos tralha que elas gostam, dos menores, do bigodinho De caralho, de trem Vem xereca, pois eu te quero também Vem xereca, pois eu te quero também É dos tralha que elas gostam, dos menores, do bigodinho De caralho, de trem Vem xereca, pois eu te quero também Vem xereca, pois eu te quero também Na arte do trepa, trepa, essa menina gosta best Na arte do trepa, trepa, essa menina gosta best Ela brinca com o cozinho, também brinca com a xereca Ela brinca com o cozinho, também brinca com a xereca Ela brinca com o cozinho, também brinca com a xereca Ó Alex BNH, né, pô? Barulhando nos quatro cantos da favela, cara Grava bem na sua mente isso aí, ó, DJ Max, tá, pô? Aí, não esquece, não esquece, não esquece Guarda e vem esse nome, tá ligado? Buscando a aula de produção, tá ligado? Tu já sabe, né?